E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal de Equil Game, trazendo mais um teste usando a GT 1030 no GTA San Andreas Definitive Edition. Bora ver como a GT 1030 empurra aí esse game. Bora lá! Bom galera, mostrando pra vocês aqui o preset gráfico, a gente tá utilizando o nosso primeiro teste, o preset gráfico no médio em 720p. E bora ver como é que roda e depois a gente testa no baixo e no alto também. Bora lá! Beleza galera, tamo rodando aqui... Nossa, começa de bicicleta! É, tamo rodando aqui o GTA... Como é que acelera isso aqui? Nunca joguei o San Andreas, viu gente? Tô jogando aqui o GTA San Andreas com o preset gráfico no médio. E tá rodando aí na casa dos 60... 50 a 60 fps em média galera. Tá rodando bem aí na GT 1030, sem maiores problemas em 720p. O uso de RAM na casa dos 4GB e o uso de VRAM na casa dos 1GB e 600. Pelo menos o mundo foi antes que eu f***i tudo em cima. O que é que desce, tá? Ballers! Drive-Bot! Incoming! Temos que voltar para a rua, mano. É muito louco aqui. Pegue uma bicicleta e pedale-se. Se você não esqueceu disso, seguiu minha liga. Caramba, é a gangue das bicicletas do jogo? Vambora, cara! Vambora, cara! As coisas mudaram agora, mano. Eu vou testar também no preset baixo e no alto a gente vê como é que se faz também, mesmo médio. Tá bem tranquilo aí, de bicicleta. Pelo menos a gente tá pegando praticamente 50 ou 60 fps. A gangue das bicicletas do jogo? A gangue das bicicletas do jogo? Não joguei o San Andreas quando era mais difícil jogar. Joguei o Vice City apenas. Pode dar um p*** bicicleta. Ele vê. Nossa, os caras estão atirando a gente de bicicleta, mano. Que isso? Nossa. Olha, tem dois starterzinhos. Eita! Caramba! Um carro de bicicleta está atirando a gente! Descubra! Continua, m****! É só uma liabilidade, CJ. Bom, galera, eu vou tentar subir o preset e a gente vê como é que se sai. Já volto. Vou tentar o baixo primeiro e depois eu tento o alto. Nossa, meu. Se eu ficar muito longe do cara vai até me ser um falhado. Calma aí. Dá para dar pausa no meio do negócio? Beleza galera, colocamos no preset baixo agora, bora ver quantos FPS a gente consegue pegar aí, tá, agora lá, no baixo pega 100 FPS, 80 a 100 mais ou menos, e a gente vai testar o alto também, vamos ver se eles viraram aí. E aí, mas agora vocês viraram pra cá, como é que dá reto? Calma aí gente, eles são mais, mais bicicleteiro que eu. E aí, os cara de novo, nossa tomei tiro pra caramba. Nossa, o cara esta dançando na outra cidade. Vamos What is the matter fool? Are you tired? A polícia me ajuda, os caras estão atirando ali. Nossa, que caminho que eu fui pegar, me afastei do cara. Nossa, que vergonha da bicicleta. Bom, galera, nosso último teste rodando com o preset gráfico. No alto, só o cruzão de ambiente e o Motion Blur que a gente deixou desativado. E o desfato de movimento. Bora testar no alto aí. Já roda na casa dos 40 fps no alto. Já deu uma pesadinha maior aí, galera. Então fica 60. Nossa, deixa eu tentar pegar um carro. Um carro finalmente, sai da bicicleta. Calma aí, carro. Aí vai. Nossa, quanta gente. Bora. Ixi, tá com a rádio. Tira a rádio. Aí. Galera, no alto tá pegando próximo dos 50 a 60 ali, com alguns recursos ativados com profundidade de campo e forrão de movimento. Não conheço nada do mapa dos standards. Tem que ser um tipo de apoio. E aí. Tá com o diferencial. A gente vai ter que ir até a rádio. No alto. E aí. A gente vai ter que ir até o topo. E aí. Vai ter que ir até o topo. E aí. Pode ir até o topo. E aí. E aí. Arrum. E aí. O que? E aí. E aí. É difícil rampar nesse negócio E a polícia está ali Nossa Olha, tem ambulância igual ao vice-seat Vice-seat, não é vice-seat Por que você gostou de jogar? Bom, galera, mas é isso Esse foi nosso teste Esse foi nosso teste no GTA San Andreas Usando o GT 1030 Que a gente viu que dá pra jogar Utilizando o P7 gráfico no médio Na casa dos 40 a 50 No médio, não, no alto, desculpa Na casa dos 40 a 60 fps Tá meio pesadinho Esse Definitive Edition Do GTA Trology Mas nada de outro mundo Também A GT 1030 está conseguindo tancar em 720p Sem maiores problemas Espero que tenha gostado do vídeo Se gostou, deixa o like no canal Para trazer mais testes para vocês Se gosta de testes e ainda não é inscrito no canal Se inscreva para não perder mais nenhum E... Tendo algum pedido do GT 1030 Deixa nos comentários que a gente traz aí pro canal Galera, valeu todo mundo que se assistiu Falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo Valeu galera, falou, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau